Como era a minha primeira viagem, foi bom porque, tipo, a gente se sente mais seguro, né? Porque por mais que você, tipo, pesquise e aí você estuda e tudo, mas, assim, quando você conversa com outras pessoas, você vai ficando mais tranquilo. Às vezes até a gente tinha, assim, uma dúvida que era repetida, mas porque era da insegurança que tinha, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, assim. Uma insegurança maior, a gente ter essa proximidade, a gente falar com você ou de alguém da equipe responder lá no nosso grupo. E até a gente ficar nesse grupo, assim, de alunos, de viajantes também, né? A gente troca figurinha, a gente tira dúvida um do outro. Eu acho que isso deixa a gente mais seguro, mais confortável. O que eu gostei mesmo da mentoria foi poder ter esse contato mais próximo com você, né? E com a equipe também. Mas eu acho que, assim, para quem é seguidor, para quem está acompanhando, vocês são, tipo, os nossos ídolos, né? Então, é legal ter essa proximidade, sabe? Uma coisa que, sim, que eu queria falar, tipo, o que me fez mais também é pegar os outros produtos, né? Que eu poderia ter dito assim, não, vou parar só no curso, mas eu adquiri os produtos. Acho que eu fiz, assim, por valorizar o trabalho de vocês, sabe? Antes de eu entrar para o curso, eu já acompanhava o material gratuito, o Instagram, eu sempre estava vendo as lives. E eu, assim, não, agora que eu tenho dinheiro, porque, né, a gente barra muito na questão do dinheiro. Eu preciso fazer o curso da Marina, porque eu acho ela maravilhosa, sabe? Todo o curso dela, de estar sempre ali, falando toda semana. Era no Instagram, era no YouTube. Então, eu queria conhecer mais a fundo. E eu queria, tipo, essa proximidade, que é a que a gente teria, né? E é como eu falei, tipo, a gente, às vezes, está com medo, né? Que nem eu, estava muito ansiosa. Eu não falei muito no grupo no dia que eu estava viajando, mas eu tenho certeza que se eu tivesse falado assim, gente, pelo amor de Deus, vamos conversar, porque eu estou muito ansiosa, mas o coração estava saindo pela boca. Eu tenho certeza que vocês teriam me ajudado. Mas foi, o coração estava saindo pela boca. Eu gostava muito quando a gente se encontrava, a gente conversava, podia ouvir as dúvidas dos outros também, porque, às vezes, é a nossa dúvida, né? E é bom quando a gente ajuda a responder, porque aí mostra que aquele conteúdo está mais fixado na nossa mente, né? Assim, foi tudo mais tranquilo, porque eu tive a ajuda de vocês. Ah! Eu vou vir aqui. Obrigado.